Vem comigo porque a gente volta lá pro Vale do Mucuri, Teoflotone. Fantone Pesso Vitor Cui recebe o prefeito eleito de Teoflotone. Nunca é demais repetir o nome dele, né? Marinho do PL. Ô Fantone, me desculpe amigo, deu um cri-cri aqui no áudio, mas tá tudo ok. Peça desculpa ao nosso prefeito eleito aí, nosso respeito a Teoflotone. E tamo de volta, você vai conduzir aí, meu amigo, sobre a equipe de transição. Muito bem, Nicomézio, aqui no estúdio da TV Leste, a prefeita eleito de Teoflotone, 37.124 votos, a maior votação da história política da cidade. Prefeito, inicialmente, eu gostaria de saber do senhor, se a equipe de transição está tendo facilidade para receber as informações que precisa para formatar os primeiros dias de governo. Fantone, uma boa tarde a todos. Nós apresentamos ao prefeito atual uma lista com sete nomes. Esses nomes foram inseridos no decreto municipal, onde a transição está materializada nessa norma. Apresentamos vários pedidos de informações, infelizmente, muito pouco foi respondido até agora e nós estamos sendo mais incisivos, insistentes com a administração, para que as informações possam chegar até nós e a gente fazer um diagnóstico de qual que é a real situação que nós iremos enfrentar. O grande objetivo é não deixar que haja interrupção de serviços essenciais, como é o caso da coleta de lixo, como é o caso do transporte escolar, da merenda escolar e outros serviços, principalmente na área da saúde, garantir essa continuidade durante a virada de governo. Sobre a questão do secretariado, o senhor já tem os nomes e o que pode ser definido antecipadamente? Bom, nós temos alguns nomes, inclusive esses nomes já estão participando da transição em grupos temáticos, grupo temático da educação, da saúde, de infraestrutura, mas antes da posse que acontecerá no dia 1º, todos os secretários e aqueles cargos de 1º e 2º escalão, eles passarão por uma capacitação, nós já firmamos um convênio com a Universidade Federal, para que seja ofertado um curso mostrando o que é a administração pública e principalmente quais são as áreas de atuação municipal. A questão dos funcionários, dos servidores efetivos, o senhor sente que realmente eles estão tranquilos para receber a nova equipe e esses contratados também, principalmente os 1.700 que foram contratados esse ano, qual vai ser o destino deles? Bom, a maioria dos servidores contratados, eles terão o seu vínculo encerrado no dia 31 de dezembro. Existem outros processos seletivos que o encerramento do vínculo é após o início do ano. Então nós vamos analisar cada caso de uma maneira muito particular, sempre com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços e também com uma tranquilidade muito grande, porque nós precisaremos de muitos dos funcionários que estão na atual administração, que eles continuem. Os servidores efetivos, eles já prestam um serviço de qualidade, agora é preciso fazer um processo seletivo, garantindo que haja qualidade na formação e principalmente que essas pessoas, elas estejam comprometidas com a nova gestão. Prefeito, como é que vai ser a sua tratativa com relação àqueles funcionários que precisam de gratificação ou adicional? Como é que vai ser negociado isso? Bom, atualmente não há um critério objetivo em relação às gratificações. Pela legislação, o prefeito pode conceder gratificação até 100%, no caso de tempo integral e boa função, e isso precisa ser revisto porque, na minha avaliação, hoje é um critério injusto. O prefeito, ele tem que ter um critério objetivo para que todos tenham as mesmas oportunidades. Então, nós já estamos desenhando critérios objetivos para garantir que todos os servidores, sem nenhuma exceção, eles sejam tratados da mesma forma e não de maneira individualizada, como acontece atualmente. Dívida do CISPREV, como é que o senhor vai administrar quase mais de 600 milhões de dívida do CISPREV? O déficit atuarial do CISPREV está em torno de 680 milhões, mas a principal preocupação são os parcelamentos que, apesar de legais, eles vão comprometer as receitas do município, porque já vem descontando automaticamente no fundo de participação do município. Só em parcelamentos dos últimos 13 que foram realizados, a atual gestão fez 12 parcelamentos que somam mais de 80 milhões de reais. Então, esse é um problema que nós precisamos enfrentar, porque nós já sabemos que teremos uma diminuição das receitas do município já no início da nossa administração. Vou falar em 80 milhões, eu vou falar um pouquinho menos de 70 milhões de reais que foram captados pela atual gestão e que o senhor vai ter que pagar e ainda ficaram pelo menos quantos milhões desse valor de 70? Nós não sabemos, nós solicitamos essas informações, você se refere ao contrato do FINISA, que foi um empréstimo feito em torno de 70 milhões, e ainda nós não sabemos quais são as obras que foram iniciadas com esses recursos. A gente precisa ter conhecimento, porque as obras que foram planejadas, nós vamos dar continuidade, nós não vamos prejudicar a população, mas é necessário que a gente saiba qual que está hoje, não só o andamento, como também o planejamento do recurso e das obras decorrentes desse empréstimo que foi feito aí de 70 milhões de reais. Prefeito, no seu governo, o portal da transparência da prefeitura vai funcionar de ponta a ponta, com clareza e transparência para o eleitor? Com certeza, nós firmamos inclusive uma parceria com o Observatório Social Brasileiro, que é uma organização não governamental, já nos comprometemos a padronizar a transparência do município nos moldes do que o Observatório exige, que é uma organização, como eu disse, não governamental, e que tem critérios muito rígidos para que essa transparência para a comunidade, ela seja real e não apenas fictícia, apresentando alguns documentos ou algumas normas, como a gente vê atualmente no site da Prefeitura de Teoflotone. Como é que vai ser o seu relacionamento com a nova Câmara Municipal? A Câmara Municipal é um poder independente, tem a sua autonomia legislativa, financeira, orçamentária, nós vamos respeitar essa independência, obviamente que nós precisamos firmar um relacionamento de proximidade com a Câmara para garantir que aqueles projetos, que são projetos de interesse da comunidade de Teoflotone, que esses projetos sejam aprovados, tendo sempre em mente o interesse da coletividade, que é o mais importante. Prefeito, a sua mensagem à população de Teoflotone, com uma expectativa muito grande com relação a, até mesmo, cargos, empregos, postura do senhor com relação ao que vem acontecendo em Teoflotone, a sua mensagem ao povo de Teoflotone. Bom, a votação histórica, ela representa o sentimento de mudança que a cidade exige e quer em razão da nossa eleição. Nós não iremos decepcionar a população de Teoflotone em relação aos cargos. Nós vamos promover um concurso público para provimento dos cargos vagos que existem hoje na estrutura da Prefeitura e a eleição acabou. O que nós temos agora é que governar para toda a população de Teoflotone, independente de qualquer condição, independente de qualquer ideologia partidária ou ideológica, e garantir que todos, sem nenhuma exceção, sejam atendidos pelas políticas públicas que nós vamos levar a efeito a partir de 2025. O que agradecemos ao prefeito eleito de Teoflotone, Fábio Marinho dos Santos, o Nicomedes, vamos agora aguardar o desenrolado, tem toda a diferença de altitude aqui entre o prefeito, mas vamos esperar justamente um governo que seja equalizado e que atenda às expectativas do que foi revelado nas urnas. Nicomedes. É isso aí, Fantoni. A gente mais uma vez renova nossos votos aqui de prosperidade para Teoflotone, e de um excelente mandato ao prefeito eleito e aos demais que farão parte desse time, primeiro, segundo, terceiro, escalão, e todos os demais também, para a Câmara, que a Câmara seja uma Câmara sempre ativa em favor da população e com muito orgulho eu tenho honra de dizer que sou cidadão de Teoflotone, cidadão honorário. Obrigado, Fantoni Peço e Vitor Cui. Eu tenho amor para o Teoflotone, menino.